Estão aqui no Atacadão, eu e a mamãe, ó Ah, tá filmando? Tipo isso, assim, bem conforto, né? R$28,50, vendo dança. Vou postar no YouTube. Gosta. Gosta isso. Ó, tampo largo. Ah, isso aí é baratinho. Sim. Tá tampo largo. Acho que é bom. Mas isso aí é suave, né? Suave que é bom. Acho que não é suave. Suave é doce? É, o seto é muito ruim. Tchau. Tchau. Tchau.